Pai Filho, eu às vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vai Saiba que o meu amor de pai Sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho, nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai, você é o meu grande amigo Quando você conversa comigo Me sinto seguro e melhor Filho, pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar Uma luz a brilhar por si só Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Permitiu que a gente dividisse o brilho Do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver Vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Que bom que Deus fez de nós dois Mais do que pai e filho Transformando um sonho em vida real Transformando um sonho em vida real Vida que a gente só tem que viver A gente só tem que viver Que bom que você va Que bom que ele De um ilusão de Deus Eu vou te fazer de nós Qua gente só tem que viver Eu vou te falar de uma malinhada Eu vou te falar de nós Que bom que o exato Terçao que eu Laurie É meu amor Eu vou te falar deontec Que bom que o excess de você